Olá galerinha que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na região de Busiânia Vamos tirar as madeiras dessa escada Mostrar algumas imagens pra vocês Talvez não dê pra visualizar bem porque tem uns lantanhos montados aqui Mas como prometido, foi pra vocês que eu ia Após eu tirar as madeiras, a gente iria fazer umas filmagens pra mostrar pra vocês Olha só Olha só a lateral Aqui a parte externa Um metro e dez de largura Aí essas duas vigas de doze As pisara de dezessete e meio Esses conduíte Pra colocar só na fita de wedge em todos os espelhos Engastamento, nós travamos só duas vigas Aqui Detalhezinho aqui é uns canos, então se deixamos ponto, a gente vai colocar uns babizadores Alguns babizadores no fundo dessa escada Colocando esses caninhos, passado o conduíte, cada ponto desse é um ponto de eliminação Tem ópera, tem um de um lado, outro do lado, outro do lado, dois saltando Olha esse visual. Faz a curva. Chegou no patamar. Aí continua a curva. Vem prazer. Faz a curva. Ficou. Ficou no pó. 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 Ficou no pó.